Presta atenção nessa história, um sujeito tinha acabado de cometer um furto, achou que ia se dar bem, porque ele já tinha cometido furto, já estava dando linha na pipa com os produtos furtados, mas acabou sendo surpreendido pela polícia. A bandidagem está ficando folgada, está ficando ousada e está perdendo respeito, só que a polícia está colocando a rapaziada no lugar, né Day? Olá, meu querido Rude, boa noite, boa noite a todos na companhia do Pulseira de Prata. Olha, Rude, na última madrugada, por volta das duas horas, durante policiamento aqui no bairro Vila Nova, os militares identificaram um sujeito que estava com uma atitude suspeita. Ele estava andando com três caixas na mão. A polícia decidiu parar e conversar com este sujeito, pediu então para verificar o que havia dentro da caixa. Quando os militares abriram, viram que tinha 70 hambúrgueres e 28 pedaços de queijo. Começaram então a perguntar para a pessoa de onde veio. Ele confessou à polícia que havia acabado de furtar um trailer que fica aqui no bairro Vila Nova. Ele foi encaminhado à delegacia juntamente com as mercadorias. E, Rude, quando a polícia foi verificar o nome do sujeito, todos os dados identificaram que já havia um mandado de prisão expedido pela justiça. Então, a polícia, assim, pegou ele em flagrante e cumpriu o mandado no mesmo dia. Rude, volto com você.